Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Me chamo Pedro, muito prazer. Eu sei que se você chegou até aqui, você tá com dúvidas sobre o método RealSqueen, né? Se ele funciona, não funciona. Então eu vou estar te passando e te falando toda a minha experiência aqui por completo com essa metodologia, tá pessoal? Ele é pra ambos os sexos, já te adianto isso. Não é somente pra perfil de mulheres, dá pra você utilizar, você que é homem também. Tem páginas de loja, trabalha com vendas. É um método muito bacana, muito exclusivo aí que eu vou estar te passando aqui nesse vídeo, tá bom? Vai ser um vídeo bem direto ao ponto, eu não quero ficar aqui enrolando, te enrolando, tá? Não quero te prender aqui de certa forma. Eu quero apenas que você consiga entender o que eu vou falar e que vai ser bom pra você com certeza se você captar aí a mensagem, tá? Pra você estar engajando ali seu perfil e tendo muito mais conversões, atraindo muito mais seguidores, tá certo? Eu vou estar falando aqui, então, sobre o método Reels Queen, tá bom? Aqui pra vocês. Já vou deixar claro também que o site oficial onde eu encontrei vai estar aqui abaixo na descrição desse mesmo vídeo, tá? Que você vai encontrá-lo, beleza? Então fique comigo até o final, preste atenção em cada detalhe pra você poder tomar melhor essa decisão aí sobre essa metodologia que tem muitas pessoas buscando, né? Se ela é boa, se ela funciona. Então vamos direto ao ponto aí pra você nem ficar com essa dúvida, ok? Pessoal, seguinte, o que seria o método Reels Queen, né? Se ele funciona, não funciona. Eu sei que tem essas dúvidas aí que são corriqueiras das pessoas. E sim, ele funciona e funciona muito bem. E eu vou te explicar o porquê nesses próximos minutos, tá? Pra começar, o pilar mais importante, tá? A desenvolvedora, só pra você ter uma noção, ela já teve trabalhos ali como, por exemplo, L'Oreal, tá? Que eu não preciso nem ficar citando aqui o tamanho de cosméticos, a empresa de cosméticos que é a L'Oreal, tá? Ela atua em diversas áreas. Hoje em dia é uma empresa multinacional gigantesca. Não preciso nem ficar aqui falando muito. A Shein, por exemplo. A Shein, ela trabalha muito na questão ali das vendas, né? Esse direcionamento do Reels, né? Que você faz ali com trends, trocando a roupa. Então, ela trabalha muito nessa questão. E a desenvolvedora do método Reels Queen, só pra você ver o potencial que esse método tem, ela já trabalhou também na empresa da Shein Riachuelo, tá? Quanto tempo você não vê a Riachuelo já em alta, né? Uma empresa de moda aí, tanto masculina, feminina, infantil, vestuário ali, completa, que já está em alta há muito tempo. Também já trabalhou com essa marca aí, por exemplo. Então, só pra você ter um mínimo de noção do tamanho que é esse método, do potencial que é essa metodologia Reels Queen aí. Pra quem tem dúvida, cara, não tenha dúvida. Vale muito a pena. Eu falo por experiência própria. Eu adotei a metodologia dentro de uma loja que eu tenho de vestuário masculino e realmente vem dando muito certo, tá? Eu consegui atrair diversos, milhares de leads através da metodologia dela, tá? Milhares de leads chegam no meu DM, no meu direct ali do Instagram, no meu WhatsApp também, diretamente vindo desses vídeos de Reels, tá? Então, realmente vale muito, muito, muito a pena a metodologia. Se você também, de repente, aí quer crescer, né? Ganhar engajamento no perfil, virar uma influenciadora digital, também é um método muito bacana. Ali dentro é ensinado tudo pra você ali, né? Sobre como funciona o algoritmo da plataforma do Insta pra que você consiga bombar ali mais rapidamente esse perfil. E eu falo por experiência própria. Eu consegui, em pouco espaço de tempo, ter esses resultados incríveis, tá bom? Então, se você tá buscando aí, realmente, se perguntando Ah, ele funciona? Vai valer a pena pra mim? Se você colocar o foco ali no negócio, eu tenho certeza que vai funcionar pra você também o método Reels Queen, beleza? Então, pra quem tiver o real interesse, né? Quer conhecer, quer saber onde que eu encontro com garantia, o site oficial e tudo mais. O site oficial vai estar aqui abaixo na descrição desse mesmo vídeo. Caso tenha dúvida aí, né? Restante na sua cabeça do que eu falei, de repente tem alguma dúvida e quer tirar, quer perguntar, pode ficar à vontade. Os comentários aqui abaixo estarão todos liberados pra vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto e boa sorte aí com o método Reels Queen.